Ó, tá passando aqui pelo Alfa Shopping, quero te mostrar uma loja super legal, chama D20. Tudo que você tá vendo na loja, exceto os jeans, sai por R$29,99. E é tudo mesmo, roupa de criança, roupa de adulto, camiseta, camisa polo, saia, o que você quiser, por R$29,99. E os jeans não tem um preço alto não, são jeans de qualidade, por R$59,99, R$60. Tudo da loja por R$30 e os jeans por R$60. A loja chama D20 e fica aqui na ala madeira do Alfa Shopping e com certeza você vai adorar.